Opa! Encontramos mais diamante! Hei amigos! Aqui é o Falou Godenócio trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Hardcore 1.8 aqui no canal E hoje galera estamos aqui para explorar aquela caverna onde a gente encontrou aí no último episódio Aqui do lado onde tinha até uma bruxa, onde eu fechei aqui pra proteger, né? Pra que ela não respawne e saia daqui Eu só preciso lembrar onde... Aqui! Aqui! Beleza! Eu fiz algumas ferramentas aqui, reservas, né? Pra gente poder explorar bastante aqui nesse episódio e também fiz a muralha, né? A muralha da cidade Só que eu não terminei ela ainda, eu fiz assim, tipo, subir um pouco, mas eu não consegui subir muito, muito além do que deu pra fazer, né? Porque eu não consegui encontrar muito... Acho que é Andecito e Diorito Estou começando a me acostumar, esse daqui é o Andecito, se esse é o Andecito, aquele ali é o Diorito, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhadinha... Ah, estou me acostumando com os nomes, olha lá, Diorito Beleza! E parece que dá pra também polir, né? Esse daqui, olha lá, dá pra fazer Diorito polido E ele parece, ele parece um sorvete de flocos, não parece? Comente aí, parece um sorvete de flocos Hashtag sorvete de flocos Vamos pegar ele também, né? Pra gente combinar com a Cobblestone Eita, já quebrou, tá vendo? Pra gente combinar com a Cobblestone e depois fazer aí mais Andecito polido Pra gente terminar lá nosso muro Que eu vou fazendo em off, por quê? Eu não estou me, assim, evoluindo muito em offline É só um muro mesmo que eu fiz Pra não ficar, assim, um episódio só fazendo aquele muro e tal Só quando for coisa, assim, simples Aí eu faço em off Mas eu não quero fazer a série em off Muitas coisas eu vou trazer aqui pra vocês Acompanhando vocês, me dando dicas Pra ficar mais legal aí A série, beleza? Então, vamos pegar Esses bloquinhos aqui, nossa, tem bastante Isso aqui, hein? Tem bastante Vamos aproveitar, né? Porque a gente vai ter que descer Pra pegar... Procurar diamante Então a gente vai aí encontrar bastante Cobblestone, né? Porque a gente vai cavar bastante, aí, minerar bastante Pra encontrar diamante E também eu queria encontrar esmeralda Queria encontrar esmeralda Deixa eu clarear aqui Cara, como é fácil encontrar esse minério aqui, hein? Caramba Carambolas, hein? Deixa eu ver Acho que dá pra abrir por aqui Quer ver? Eu vou sair... Não, eu vou sair... Pera aí Se eu não me engano Eu saio aqui na escadaria Não saio? Ou não? É, eu não sei Mas eu vou pegando aqui Pra gente deixar reserva E a picareta vai rápido Quando eu minero isso, né? Olha lá Gasta rápido a picareta Vai quebrar, ó Acho que vai quebrar nesse, ó Não Então Vamos quebrar ela Beleza E gastou rápido, né? E vamos lá Vamos andar agora Porque a gente pegou bastante aqui, ó Nossa, um pack 41 Aqui tem bastante adecito Bom saber disso Ferro eu quero Quero bastante ferro Porque A gente faz bastante ferramenta, né? Uh Aqui é uma mina de andecito E de orito, hein? E também de Granizo Como que é? Granizo Vamos ver Granito Granito, tá? Granizo é uma coisa Granito é outra Tô confundindo as coisas já Vamos pegar aqui, então Ferrinho Opa E assim É assim que eu gosto, entendeu? Tipo É Pluriferando igual rato O ferro E eu já tô no 9-23 já, né? Caramba Eu precisava fazer uma plantação de cana Precisa fazer uma plantação de cana ali Nas minhas plantações que eu roubei dos villagers Pra deixar a reserva ali cana, né? Pra me começar a fazer as coisas bem interessantes com a cana Mas eu preciso encontrar pelo menos Cana por perto, né? Pra mim fazer Preciso fazer uma castela Tem muita coisa que eu preciso fazer E vai render muito essa série Sério Vai render muito E por isso que eu tô gostando bastante de trazer pra vocês Aqui parece ser uma caverna, né? Se for uma caverna Opa Que coisa estranha ali, você viu? Beleza Então aqui já exploramos Aqui vai ter bastante carvão Carvão tá ficando escasso Então eu tenho que encontrar bastante aqui, né? Eu não posso deixar de pegar Porque Eu tô gastando bastante carvão pra fazer tocha E também pra cozinhar É derreter os ferros Então eu não vou deixar de pegar não Vamos pegar aqui Beleza Tem um negócio aqui que eu esqueci de ativar Mas deixa quieto Deixa quieto É uma opção Que deixa o Minecraft mais bonito Com uma coloração assim mais forte Sabe? Uma saturação bonita Mas deixa No próximo episódio Eu faço isso Vamos pegando aqui Cara, carvão É muito bom Porque tipo Não para de vir Você fica cavando 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 E o negócio não para O negócio vai Vai surgindo Surgindo É que nem você Cutucar Formigueiro Você pensa que vai sair uma Daqui a pouco sai um Um milhão Assim, sabe? De uma vez É tipo carvão Mas vamos lá Vamos pegar aqui Beleza Mineração concluída Agora Precisamos Para Exploração Já sabemos que aqui Tem bastante minério Como diurito Andecito Granito Também E isso a gente pode fazer Bastante coisa interessante Comer nosso pãozinho Aqui Integral Para ficar Monstro Para a gente ficar monstro Vamos pegar aqui Mais um pouquinho Pegar isso aqui Beleza Porque fica grande É monstro Bem monstro Vamos pegar esse cogumelo Aqui Pegar esse cogumelo Ô louco Eu queria saber Como que faz cogumelo gigante Se eu não me engano A gente precisa Usar É Pó de osso Para a gente estar fazendo Isso daí Mas Eu não sei se tem que estar escuro Eu queria fazer um cogumelo gigante Galera Lá em cima Para ser o nosso Nosso símbolo Cogumelo gigante Queria dar um nome Para ele também Vamos ver Ô louco Parece que encontramos aqui Uma espécie de caverna mesmo Mas É uma mini caverna Não é aquela coisa que fala Nossa Que caverna gigante Vamos explorar E sermos Os aventureiros Não É só um negocinho Básico aqui Não vou acabar com essa lava Porque eu depois vou pegar ela Para guardar num Num balde Então eu não vou gastar ela Vamos pegar isso aqui Deixa eu ver Ah já tem um pack Já tá bom Só queria um pack Eu não vou ficar só minerando também Porque eu quero explorar lá embaixo Lá Para tentar encontrar diamante Ah Deixa eu ver De onde eu vim Se eu não me engano Eu vim daqui Exato A gente faz assim Para a gente saber Que é aqui a entrada Sempre quando a gente Quando a gente vier Mas eu vou fazer o seguinte Vou colocar isso aqui Para não sair nenhum mob dali Deixa eu ver aqui Vou quebrar isso aqui Aí beleza Vamos descer lá então Na nossa mega caverna E vamos procurar aí O diamante Na camada 12 E olha só quanto Diorito Diorito né Diorito Diorito É exatamente E se eu não me engano Era aqui Foi aqui que eu comecei a cavar né Foi aqui Exatamente Foi aqui Vamos continuar seguindo reto aqui então Sempre colocando tochas E eu acho que Eu sabia Eu sabia cara Que eu tinha esquecido de alguma coisa Que era Stick Para fazer mais tocha ainda né Opa Headstone Headstone A gente vai usar bastante isso Lembrando que nunca cave para baixo né Tenha Um andar acima Se você ficava para baixo Para não correr esse risco Se tem headstone aqui perto Tem que ver se não tem diamante também né Ó Encontramos ouro Fazia tempo que eu não encontrava ouro hein Caramba Fazia um tempinho aí Que eu não encontrava ouro Se a gente encontra o ouro A gente talvez encontre aí Diamante Deixa eu quebrar isso aqui Vou colocar desse lado Vamos continuar cavando aqui Para ver Eu quero encontrar pelo menos diamante aqui nesse episódio Para ficar interessante Vamos lá Para ficar interessante Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Ó Bastante de orito E parece que de orito Andesito Não tem assim Uma camada específica Para Para Nascer né Deixa eu ver que camada eu estou Na doze Exatamente na doze Vamos pegar aqui assim Pum Daqui a pouco a gente Acho que a gente encontra diamante galera Acho que daqui a pouco a gente encontra diamante E vai ser aí Bem legal Porque eu preciso fazer uma picareta Preciso fazer uma mesa de cantamento Fazer a picareta E ir para o Nether Vai ser Fantástico Fazer a mesa de cantamento Para poder ir para o Nether Também Encantado Que ajuda bastante É isso que eu quero fazer Aqui na série né Nos primeiros episódios Porque depois Vai ser GG Que nem vocês viram aqui Olha aí Temos aqui lava né Lava Vamos fazer aqui uma ponte Lembrando né Que a gente está no hardcore Então a gente tem que tomar cuidado Então a gente faz isso aqui ó Entendeu? Ó Entendeu? Por isso que eu sempre levo um balde aqui Para a gente conseguir aí fazer É Uma proteção Contra lava né Ah Ó Parece que encontramos uma caverna Lápis azul Eu vou precisar de lápis azul Para fazer os encantamentos Por causa da nova atualização Encontrei ali ouro Vamos cavando aqui Para a gente pegar lá embaixo Tomara que Ah não tem lava Então beleza Tá Opa Tá suave na nave Apesar que se cair lava aqui Eu tenho um balde Opa Encontramos mais diamante Encontramos Opa Quase que eu perco minha água Encontramos mais diamante aqui Tô Tô ficando feliz por isso E vamos lá Deixa eu pegar esse diamantezinho aqui Beleza Nossa Tem mais diamante ali Caraca Caraca galera Vamos ver quantos diamantes veio aqui Aí vai ver Só veio um Não é possível Não É porque tem que Tem que proteger aqui antes Né Para não cair Dois diamantes só Que pena Deixa eu quebrar aqui Vamos ver Ô Cuidado Gudenote Cuidado Porque essa sua busca Gudenote De diamantes É Não é tão fácil assim não Se mexe com lava Negócio não é brincadeira não Quebrou mais uma picareta E vamos pegar esse daqui primeiro Deixa eu ver se não tem lava embaixo Tem Eu preciso colocar uma proteção ali Deixa eu ver Vou colocar aqui Não dá para pegar esse aqui sim Dá de boa Mas só veio dois diamantes aqui Eu preciso fazer galera Uma picareta né Com fortune É uma coisa que a galera Recomenda bastante né Fazer com fortune Por quê? Porque daí você vê Tem chance de pegar Muito mais diamante né Por exemplo Encontrei dois diamantes Só que nesses dois diamantes Posso dizer que venha quatro Ou até seis Nunca se sabe Aqui tem que tomar cuidado também Vamos ver Quantos Quantos vão vir Só um? Não Tá errado isso Tá muito errado Tá muito errado Muito pouco diamante aqui É mas o bom Que a gente encontrou aqui Deixa eu ver Três diamantes Já dá para fazer a picareta Uma picareta né E a gente já tinha mais três lá guardado Encontramos aqui Parece que uma espécie de uma caverna O que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá Fazer mais sticks Fazer mais tochas na verdade Para a gente voltar aqui na caverna né E começar a explorar um pouco mais Então Vamos ver aqui O que eu vou poder fazer? Ah não Poderia ter pulado Pera aí Posso vir aqui Beleza Então vamos subir lá E vamos procurar Procurar Nossa eu estou Meio doido hoje Fazer tocha E também Descer para pegar mais diamante Eu vou pegar Fazer uma picareta de diamante E deixar aqui guardado Já está de noite galera Só que como eu clareei a vila Olha o vilandir doidão ali Olha como que está a muralha A muralha da vila Está bem protegida né Está bem protegida Então está de boa Vamos ver se não tem nenhum Mob aqui Porque se caso tiver né A gente já Já sabe onde estão os pontos Fracos aqui Que está precisando de tocha O que é aquilo ali meu Deus do céu? Nossa é uma aranha Meu Deus que susto Sério que eu tomei um susto galera Eu falei que é aquilo ali Será que um Um zumbi Um crawler Beleza Vamos dormir então Para amanhecer Para os vilandirs Ficarem mais tranquilos né Vamos lá então E 3 2 1 E pum Beleza Dormimos Agora a gente vai lá fazer aquela Picareta Aquela tocha Que a gente já está prometendo Faz tempo E fazer Vamos ver aqui né Vamos guardar esse pack Não Na verdade Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Aqui ó Pum Colocar isso aqui E beleza E aí vilandio Beleza? Vamos guardar esse ouro Guardar isso aqui Lápis azul Não Você vê aqui amigão Guardar isso aqui Vou pegar 3 Vou fazer aqui uma picareta Eu não acredito que eu não tenha madeira Para a gente fazer aí os sticks Não Eu tenho stick aqui Ah tá Beleza Tranquilo Suave na nave De boa Tranquilo Beleza Agora fizemos um pack Só que eu vou precisar pegar galera Madeira Ahn Eu tenho uma chata aqui né Que eu peguei do baú E beleza Beleza O objetivo aqui galera Era pegar uma seed Né Pegar uma É seed Cara Agora eu estou Estou meio esquecido das coisas Na verdade eu preciso pegar aí Ahn Ahn Um tronco né Um tronco não pô Negócio de árvore Para a gente plantar aqui na cidade Para ficar fácil aqui Para pegar né E temos uma ali Ahn Vamos pegar essa do pântano mesmo Vamos ver se a gente dá sorte De encontrar a loja de primeira Vamos ver Não Vou ficar batendo com a espada também né Para não gastar Cai Cai alguma coisa aí Por favor Não Deixa eu fazer o seguinte Vou quebrar a madeira aqui Vou quebrar essa madeira Aí ele vai começar a cair né Porque ele não vai ter tronco Para sustentar a árvore Deixa eu Eita Opa Tem um tronco aqui Deixa eu subir aqui Beleza Aí Agora ele vai começar aí A se desfazer né Vamos ver se vai cair alguma coisa aí Para a gente Plantar lá na Se não estiver tranquilo Fica do lado da cidade mesmo De boa Eu só queria um Para adiantar né Se caso eu precisar de madeira Caramba Não Não é seed não É sampling né Sampling Cara Eu sou muito esquecido Para essas coisas É tanto skywars Que eu jogo Que Eu nem reparo O que O que cai da árvore Ali Ali Vamos ver Muda de carvalho Não tinha nada a ver né Mas é porque está em português também Por isso Vamos pular aqui Beleza E vamos plantar isso aqui Bem ali perto Da nossa Área né De Aqui Vamos plantar bem aqui Plantar aí E beleza Vamos jogar uma aguinha Cadê Não dá certo né Mas vamos Colocar ele aqui E Eu tenho que fazer a picareta Cadê o stick Vamos colocar aqui Dois Eu tenho que fazer a picareta aqui De diamante Porque daí eu já pego né Deixa eu guardar aqui Daí eu já pego Também Por que que está escuro Galera Ah Entrou água Meu Deus do céu Que susto Achei que tinha um Um novo monstro aqui Que acabou com a raça de tudo né Mas ainda bem Que é a água Caraca E o medo De ser alguma coisa Algum monstro novo Já falou Nossa está subindo O cabrunco aqui né Deixa eu descer aqui Beleza Beleza Pera aí Vamos descendo Vamos descendo conforme A água né Vamos colocando aqui Tocha Beleza Deixa bem Claro aqui Para não dar respawn de monstro né Vocês viram que na caverna ali Que a gente encontrou no último episódio Apareceu bruxa Então É sempre bom aí se Se Prevenir Da mais bruxa Que fica jogando um pote Beleza A água vai descer até ali Ali onde tem a bedrock Vamos colocar lá também Eu acho que todos os meus Ah Estava tudo aqui né Ou não Ah Não entendi Minhas tochas sumiram todas né Mas beleza Ó Colocar aqui Beleza Vamos continuar então Nossa jornada ali Nessa caverna Que a gente encontrou Para ver se a gente consegue Encontrar mais diamantes Ou sei lá né Vamos tentar a sorte aí Primeiramente Vamos colocar uma aguinha aqui Marota né Beleza Ó o sonzinho hein Sonzinho aí de Verobrine Beleza Vamos clarear aqui a caverna E realmente é uma caverna hein galera Encontramos uma caverna aqui então É Um belo lugar aqui que a gente Decidiu morar Um belo local Por quê? Encontramos essa caverna Encontramos muita coisa aqui interessante Vila Como eu posso dizer Pântano do lado Que a gente pode pegar Com o melon Legal Uma coisa bem interessante Só que eu tenho que lembrar Que quando eu estou jogando Nossa caveira Que susto cara Nossa senhora Ó lá Tá vendo Como ela é usada É muito usada Essa caveira Vem cá Combo Toma na sua cara amiguinha Vamos ver se tem diamante Por aqui Creio que não Creio que não Mas É bom explorar Para saber se tem ou não Tem aquela certeza De sim ou não Vamos seguir para cá Pegar o redstone aqui Não posso esquecer disso Redstone da XP Ah da XP também É que nem carvão Interessante Vou pegar isso aqui Vamos colocar uma tocha aqui Vamos cavar aqui Vai que tem diamante também Vocês viram que tinha dado Tipo Respalde de diamante Perto um do outro Então vai que Continua essa sorte Por aqui né Pegar o redstone aqui Mas caiu na lava Vamos ver se a gente consegue Colocar um bloco ali Não dá Vamos quebrar então Tentar a sorte aqui Beleza Deixar essa lavinha aí Só para clarear Só para Caraca Que susto morcego Faça isso Será que tem diamante para cá Não, não tem Então vamos explorar para cá Para cá Onde é que eu peguei Aquele único diamante Redstone Ai caramba Opa Citei barulho de aranha É porque O negócio aqui está Eu vou quebrar mesmo assim Vou ver se a gente consegue Pegar alguma coisa Só XP só Mas de boa Citei aranha Eu cito que tem mina Aqui em cima Oh Tem uma dungeon Tem uma dungeon Deixa eu clarear ali Pum 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 Olá amiguinha Eu lembro que Quando eu comecei a jogar Minecraft Eu morria de medo Para qualquer mob Pensa num cara Que tinha medo de mob Era eu Eu olhava Opa Creeper Nossa Tipo Creeper meu Antigamente Eu dava mais medo Agora Nem no Hardcore Assim me dá aquela surpresa Fala Nossa O Creeper Eu sei que ele é perigoso Ainda mais o Hardcore Mas eu não sei Nossa Eu não acredito Que é outra ravina aqui dentro Meu Deus É uma ravina aqui dentro Mais uma ravina Encontrei dentro de uma caverna Olha aí Mostrar para vocês Clarear aqui um pouco Olha lá Está vendo Então a gente está com muita sorte Nessa série Muita sorte Encontramos a caverna Encontramos mais diamante A série está começando A ficar épica agora E a gente vai ficar por aqui Com esse episódio galera Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa um like Se gostou ainda mais Deixa aquele favorito Não esqueça de curtir a fanpage E me seguir no twitter Para você ficar atento A tudo que acontecer aqui na série E no canal Beleza? Se você tem dicas Recomende aí nos comentários Que eu vou estar trazendo em vídeo Beleza? Por enquanto eu não estou trazendo Nenhum comentário ainda Porque Esses vídeos estão sendo gravados aí No mesmo dia Então Quando você for comentar esse vídeo Tipo Já foi uma semana já gravado Entendeu? Então Espero aí que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos que assistiram Vou ficar aí Até a próxima E falou E falou